Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com audiência com juiz. Também vou dar o significado de sonhar com juiz no tribunal. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe os seus significados? Então fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com audiência com o juiz. Note que na vida real, para que serve uma audiência? É para a pessoa se explicar o ser. Então, sonhar com audiência, com o juiz, está querendo dizer para você que você precisa resolver logo uma situação ou resolver o mal entendido e explicar-se. Talvez você teve alguma atitude brusca. Talvez você teve alguma atitude que alguém se sentiu prejudicado. E você precisa explicar-se para alguém para que o problema seja resolvido logo. Antes que a situação piore e leve para um nível maior de um problema maior na qual você mesmo pode ser prejudicado por não se explicar-se, por não procurar a solução do problema. Também sonhar com audiência com o juiz pode indicar que você mesmo ou você mesma está querendo se auto-explicar-se a si mesmo ou a si mesma em como você tem perdido os seus valores. Talvez você está querendo uma explicação de você mesmo ou de você mesma de como você se desvirtuou do caminho correto, do caminho certo. E você sabe que você precisa voltar ao caminho certo que você aprendeu. Você precisa ter os valores que você adquiriu com o longo do tempo. Então, também sonhar com audiência com o juiz pode indicar que você está querendo explicações. você mesmo, você mesmo, na tua mente, no teu coração, em como você está agora e em como você era antes. Cuidado para você não perder os seus próprios valores. Cuidado para você não ir para caminhos tortuosos. cuidado para você não se deixar levar por influências negativas que te levarão a um caminho de tragédia, a um caminho perigoso, na qual lá na frente você pode pagar um preço muito grande. Então, reveja os seus valores, reveja as suas atitudes, procure uma auto explicação em você, pedindo para Deus, que Deus vai te orientar. Agora, também esse sonho, sonhar com audiência, com o juiz, está indicando para você, resolva logo algum problema, porque ainda dá tempo. Explique-se, não tenha medo, vá lá, seja com quem for ou seja qual for a situação, resolva logo, porque ainda está dando tempo de você se antecipar e explicar o problema para que a solução venha muito rápido e você seja aliviado de qualquer punição que poderá vir sobre você. E você sonhar com o juiz no tribunal. Esse sonho significa julgamento. Esse sonho está querendo dizer para você que alguém ou algumas pessoas estão julgando você por algo que aconteceu ou por algo que está acontecendo na tua vida. E muitas pessoas estão te julgando. E esse julgamento que as pessoas estão tendo com você está influenciando negativamente na tua vida, na tua imagem, na tua índole. Está prejudicando, está prejudicando você este julgamento dessas pessoas ou dessa pessoa. E você tem ouvido falatórios, você tem ouvido críticas, você tem visto pessoas se afastarem de você porque estão julgando você. Não seja como essas pessoas que julgam as pessoas, mas entregue o julgamento nas mãos de Deus. Não seja o juiz dessas pessoas, mas deixe Deus ser o juiz para Deus te defender e Deus vai te abençoar. Também esse sonho pode indicar sonhar com o juiz no tribunal. Também pode dizer que é você que está julgando alguém. Então, toma muito cuidado. Se você está julgando alguém, não julgue. Entregue nas mãos de Deus. Deus é o melhor juiz. Então, sonhar com o juiz no tribunal, tanto pode ser que alguém está julgando você ou que você pode estar julgando alguém. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Bom, então está aí a interpretação de sonhar com audiência como juiz. E de sonhar com o juiz no tribunal. Se você teve algum sonho e você quer saber a interpretação, é só você ficar nesse canal ou se inscrever nesse canal e digitar, onde faz a procura no YouTube. Digite assim, arroba, diz a verdade Santos 6066. E digite o tipo do sonho que você teve. Aí vai aparecer os vídeos de sonhos que você teve desse canal com suas interpretações. E você vai entender o que você sonhou e você vai saber o que fazer. Porque Deus vai direcionar você a você tomar as decisões corretas. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe. E você que já é inscrito ou inscrita, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe.